A Emartan tem pra você agora novidade, a nova coleção Beleza e Saúde. Exatamente, olha, mais uma vez a Emartan sai na frente com um produto inédito, não existe nada similar no mercado, realmente não existe. E atenção, a Emartan é a única indústria que fabrica hoje lençol, edredons, roupa de cama com ultra fresh. O que é ultra fresh? Ultra fresh é colocado no lençol para proteger o seu sono contra aqueles zácaros, aqueles bactérias horrorosas. E é um assunto sério, hein? Sabe por quê? Porque isso aí, nós fabricamos isso, um desenvolvimento com parceria com a 3M. Gente, a 3M tem 8 mil cientistas fazendo estudo. Gente, vale a pena, você que sofre de bronquite, você que sofre de asma, você que sofre de alergia ou até quem não tem nada disso, mas não quer dividir a sua companhia com esses ácaros horrorosos, tem que vir em Emartan. E eu vou te dar um exemplo. O lençol ficou mais caro por causa da ultra fresh? Absolutamente, minha amiga. Você tem que vir em Emartan para conhecer o processo e conhecer os nossos produtos. Por exemplo, olha, esse jogo de lençol com essa estampa linda, moderna, 3 peças, 4 parcelinhas de 8, gente. Faz um aviãozinho lá para mim. 4 parcelinhas de 8 reais. Não aumentou o preço, continua o mesmo preço. E novas estampas. Exatamente. E falando de saúde, gente, o travesseiro é fundamental, é uma parte que você mais transpira no seu corpo. Olha o travesseiro da Emartan, a partir de 4, de 3 reais. Travesseiros, a partir de 4 parcelas de 3 reais, tem bastante. É o estoque da Emartan para você. E aqui, outro exemplo de estampa com... Ultra fresh, protegendo o seu sono e a saúde agradece. 4 de 8 aqui também, certo? Exatamente. Olha, no shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo, no shopping Morumbi, no shopping Center Norte, no shopping Anália Franco, no Tatuapé, e na Avenida Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia e Rebouças. Isso, aberto nesse domingo. Eu queria que você viesse conhecer os nossos produtos absolutamente antialérgicos. São os únicos do Brasil, esperando você. Saúde e beleza daí, Emartan?